Alô? Luiz, tá me ouvindo? Faz um joinha, tipo, na câmera, se você conseguir. Eita, eu não tô te ouvindo não, mano. 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 Eu vou... eu achei, eu achei. Eu só preciso... Eu consigo... Eu tô te ouvindo não, mano. Eu mandei, eu mandei. Eu mandei, eu mandei. Já tá aí, já tá aí, já tá aí. É isso. Eu também vou sair, gente. É esse mesmo, de biologia sintética. Aí, qual que é a apresentagem? O vídeo não vai passar primeiro, Luiz? Vai, mas... Vai, mas o vídeo... Eu posso... Vou explicar. Eu e o Vital estamos na live. A gente consegue falar com quem tá assistindo. E a gente consegue falar entre a gente, se escutar. Quem não tá na live, ou seja, todo o resto do pessoal aqui, não consegue falar e ser escutado. Então, vocês precisam se comunicar pelo chat privado, entendeu? Manda um joinha, vocês entenderam. Isso, valeu. Lari, pode deixar no slide. Deixa... Apresentar assim. Isso. Oi, pessoal. Eu não sei se tem gente assistindo ainda, porque eu não consigo enxergar aqui por onde eu tô. Mas a gente tá só ajustando os últimos detalhes pra poder começar a nossa apresentação, ok? Má, você já começou a fazer a transmissão? Ok. E no do E-Try também, né? Gente, no do E-Try começou a transmissão também? Ah, ok. Então, pessoal, eu vou esperar aqui mais uns dois minutinhos, três minutinhos. Só pra todo mundo poder chegar, se acomodar, ligar os computadores. E aí, a gente começa a nossa apresentação. Ok, mais um minutinho. A gente pode começar. Espero que estejam todos bem. Tenham passado uma boa sexta-feira, na medida do possível, né? A gente sabe que a pandemia não tá fácil. Ser cientista no Brasil também não. Mas a gente se vira, a gente dá um jeito. Ok, tamo quase lá. Mais um minutinho. Tchau, tchau. 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 Ops, fiquei sabendo que já há uns problemas técnicos. Para começar bem, né? A gente sabe que essas tecnologias não são fáceis. A gente já está consertando e daqui a pouquinho a gente já começa. Os professores estão entrando ainda, pelo que eu estou vendo aqui. Então, não vai ter tanto problema. Obrigado. O pessoal está trabalhando já para consertar o problema. O legal é que quando a gente se formar, né? O pessoal que está fazendo faculdade, que nem eu, a gente vai ter o diploma da nossa profissão de farmacêutico e também de técnico em informática. Obrigado. 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 A gente decidiu esperar mais três minutinhos até as 3h10, né? Umas 3h11, só para garantir que vai funcionar tudo bem. Daqui a pouquinho a gente já começa. Obrigado. Enquanto a gente aguarda, eu vou aproveitar e vou fazer um merchan das coisas que a gente está fazendo no time, né? Afinal de contas, sem dinheiro a gente não faz ciência. Então vamos lá. A gente está com uma parceira interessante, com uma joalheria chamada Pérola, com o nosso cupom B21, B de abelha 21, vocês podem ganhar até 10% de desconto em todos os produtos e parte desse valor é revertido para a gente para fazer a nossa pesquisa e salvar as abelhas. A gente também está prestes a fechar uma parceria com a Genera para sortear um kit e muito provavelmente a gente vai ter um cupom para vocês fazerem testes de ancestralidade também, que eu particularmente acho uma coisa sensacional. Hoje vai ter o sorteio da nossa rifa. Imagino que ainda dá tempo de comprar, vocês podem achar as informações lá no nosso Instagram, depois a gente vai mostrar o arroba para vocês, mas a equipe é a Genuspe, igual todas as nossas redes sociais. Nessa rifa, a gente vai estar sorteando um kit de joias da designer Viviane Sordi, também algumas comidinhas gostosas, também chaveirinhos de abelha que a gente confeccionou de forma artesanal e são muito bonitos. Depois, se eu conseguir abrir minha câmera, eu mostro o meu para vocês. E um prêmio especial que é um fábrica de mel 100% natural de um apicultor parceiro nosso. Curtam as nossas redes sociais, a gente posta bastante conteúdo interessante sobre abelha, sobre o projeto, polinização, biologia sintética, e eu garanto que vocês não vão se arrepender. E chegamos às 3h10, vou começar a apresentar, mas antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer todos que estão aqui presentes, assistindo a nossa apresentação, afinal de contas, a gente sabe que os professores universitários são profissionais extremamente ocupados, se dividem entre tarefas, como orientar alunos, dar aula, produzir material, e ainda mais nessa pandemia nossa, é um surto, né? Tem que gravar aula, aprender a editar vídeo, a gente sabe como é complicado. Então, a gente fica muito feliz de recebê-los aqui para ouvirem o que a gente tem a dizer, darem um feedback no nosso projeto. Nossa, não tenho nem como agradecer. Vou dar uma prévia de como vai ser o evento, a gente vai passar um videozinho rápido que explica o que é o nosso time, o que nós fazemos, depois vai ter uma pequena apresentação que a gente vai... Opa! Depois a gente vai fazer uma pequena apresentação sobre quem nós somos, e qual é o projeto que a gente está fazendo, em detalhes, passando por todas as peculiaridades de biologia sintética, biologia molecular. Vamos dar uma prévia de um outro evento que a gente vai fazer, um outro webinar sobre bioinformática e todos os trabalhos que a gente desenvolve nessa área. E aí vai ter um momento de discussão que vocês vão poder mandar comentários para a gente, que podem ser feedbacks, críticas, elogios, o que vocês acharem pertinente. E a gente vai responder e usar isso para melhorar o nosso projeto. Então, eu vou passar o videozinho aqui para todo mundo poder ver, e depois a gente pode começar a nossa apresentação. Somos o nono time a representar a USP na maior competição de biologia sintética do mundo. Nossos membros são das mais diversas áreas do conhecimento da nossa universidade, e unindo valores, visões de mundo e ideias, trabalhamos para a construção de um mundo melhor. Vem conhecer mais o nosso projeto! O evento é promovido anualmente por uma organização do MIT chamada AIGEN, e seu principal objetivo é promover a biologia sintética por meio de uma competição aberta e internacional. A ideia é que os estudantes de 45 países sejam estimulados a buscar soluções para os principais problemas mundiais. Nessa jornada, os estudantes engajados no projeto fazem uso dos processos científicos aprendidos durante a formação, sem deixar de lado os impactos sociais que suas visões também podem causar na comunidade. A UK World Society definiu a biologia sintética como o projeto de construção de novas vias biológicas artificiais, organismos ou dispositivos, bem como o rearranjo de sistemas biológicos já existentes. É uma área recente e multidisciplinar que se baseia no uso da bioinformática, da engenharia genética e da bioquímica. Desde algas que produzem teia de aranha até micro-organismos que dissolvem resíduos plásticos, a USP já fez história, mantendo a pesquisa científica nacional ativa. Desde 2012, o time já deixou a sua marca com um total de nove prêmios, medalhas de bronze, prata, ouro e um prêmio especial de best measurements. E, por se tratar de um evento internacional, todo ano saímos do Brasil para competir e colaborar com times de outros países. Apesar de ocorrer tradicionalmente em Boston, dessa vez faremos as malas para Paris. Vocês provavelmente já ouviram falar do colapso de colmeias, né? É um grave problema que matou 500 milhões de abelhas no Brasil entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2019, isso só em quatro estados. Com essa situação em mente, nosso time planeja modificar o genoma de tomateiros, com o objetivo de eliminar, somente nas flores, os defensivos agrícolas que são responsáveis pelas mortes desses insetos. Com isso, a fauna das abelhas é preservada e a eficácia dos defensivos é mantida. Estamos correndo atrás de parcerias, patrocinadores, advisors e formas de viabilizar os nossos projetos sociais, como a primeira Olimpíada Brasileira de Biologia Sintética e o nosso acampamento científico para comunidades carentes, para que a nossa vontade de transformar a comunidade por meio do conhecimento e da educação paga resultados cada vez mais reais. Se não fosse a constante troca de experiências e o diálogo com a sociedade, nada disso seria possível. Ah, que legal! Fico emocionado toda vez que eu assisto esse vídeo. Bom, gente, então, agora que vocês conhecem um pouco mais, deixa eu apresentar o time, agora com um pouco mais de profundidade, para vocês verem peculiaridades que não estão no vídeo e aí a gente pode ir para a parte de ciência de bancada. Nós somos o time de biologia sintética da USP, como vocês viram. Nós somos um time multidisciplinar, então, somos compostos por mais de 42 alunos de graduação, pós-graduação dos mais variados institutos, daqui, IDEACHI, e somos orientados pela professora Gisele Monteiro, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, pelo professor Igor Cesarino e pela professora Magda, do IB, que estão ajudando mais na parte temática desse projeto. O Agen foi criado em 2003, no MIT, e anualmente ele reúne mais de 6 mil estudantes em mais de 300 times de 45 países do mundo. Ele foi inventado como uma forma de promover a biologia sintética, que era uma ciência muito recente na época. Isso deu certo, tanto que ele virou a maior competição dessa área do mundo. O nosso time tem uma história grande, no Agen, de muito sucesso. Nos últimos nove anos, nós conquistamos medalhas das mais diferentes formas, entre ouro, prato e bronze, inclusive, com muito orgulho, essa medalha de Best Management, que é a roxinha aí, é um prêmio especial pelas melhores medições no ano de 2018. E a gente gostaria de conquistar outros prêmios especiais desse ano, mas isso eu vou explicar mais para frente. Nosso projeto, do ano de 2020 e 2021, é um projeto de dois anos, chamado Let it be. Não só porque a gente gosta dos beetles, mas também porque ele tem a ver com a preservação das abelhas. Mas por que é importante falar de abelha? Bom, elas são polinizadores, e a polinização é um processo extremamente importante, não só para a manutenção da biodiversidade, porque é por meio dela que as plantas se reproduzem, mas também por questões econômicas. Segundo dados do IPBS, a produção anual de alimentos dependentes de polinização chega a somar mais de 500 bilhões de dólares no mundo inteiro. E quando se trata do Brasil, é mais de um quinto do que todo o nosso agronegócio produz. E a gente sabe que o Brasil é um país dependente do seu agronegócio. Se as abelhas simplesmente sumissem, a gente perderia por volta de 43 bilhões, segundo o estimado pelo BBPS e o REBIP. Isso corresponde a 0,5% do PIB brasileiro, o que parece pouco, né? Mas quando você considera o PIB, um país como o Brasil, é muita coisa. E, ainda falando do nosso país, opa, acho que mudou aqui, ainda falando do nosso país, a gente tem oito culturas que são exclusivamente dependentes de polinização, como, por exemplo, melão, e que corresponde a 9,3 bilhões de exportação. Então, abelha é um assunto sério e um assunto caro. Só que o que acontece? Desde os anos 90, existe uma síndrome chamada Transtorno do Colapso das Colônias. É uma síndrome multifatorial, que causa a morte exacerbada de abelhas, e ela tem vários fatores, né? Por exemplo, a mudança climática, algumas doenças. Só que um dos principais é o mau uso de defensivos agrícolas, principalmente de uma classe, a classe dos neonicotinoides. Eles são responsáveis por cenas como essas, que vocês podem ver, de colmeias inteiras sendo destruídas, ou gráficos como esse, que mostra mais de 400 milhões de mortes de abelhas, somente no Rio Grande do Sul, a partir de dezembro de 2018. E pode parecer pouco, afinal de contas, quantas abelhas será que não tem numa colônia, né? 400 milhões é tudo isso? Mas a morte exacerbada de abelhas é um problema mundial. E 400 milhões é relevante, ainda mais quando a gente depende tanto delas para a nossa economia, e para a manutenção da biodiversidade. Então, o que são esses neonicotinoides, né? Os vilões dessa história. Será que eles são vilões mesmo? Bom, vamos conceituar. Eles são inseticidas sistêmicos e neurotóxicos, e existem os mais variados. Todos eles são derivados do ácido nipotínico, de onde eles tiram esse nome neonicotinoides. Existem vários, como hidacoprid, de tiametoxan, clotinia e adin. Mas, para o nosso projeto, escolhemos trabalhar com o imidacoprid, porque, além de ser um dos mais utilizados no mundo, ele também é o que tem as maiores associações com a morte de abelhas, e é um dos principais a serem tratados nessa problemática. E como os neonicotinoides funcionam? Eles são agonistas dos receptores nicotínicos de acetilcolina de insetos. Isso é uma coisa boa. Por quê? Primeiro, porque esses receptores são diferentes entre insetos e humanos. E os neonicotinoides oferecem uma toxicidade menor para os humanos quando comparado com insetos, quando você compara eles com outros pesticidas usados com os mesmos propósitos, como, por exemplo, os organofosforados, que são muito tóxicos para a gente. Então, eles se põem aí como uma molécula mais avançada. Além disso, eles, por causarem efeitos letais e subletais nos insetos, eles protegem as plantações de várias pragas, coisa que é muito comum no Brasil, porque é um país tropical, né? As pragas acabam se disseminando com uma facilidade enorme aqui. Só que as abelhas também são insetos. E elas acabam sofrendo os mesmos efeitos. Só que não é objetivo matar as abelhas. E, além de afetar o indivíduo, como elas carregam pólen de volta para a colônia, isso acaba contaminando todo o grupo que elas fazem parte. E a soma disso gera uma queda na população das abelhas, que é o que a gente está tentando solucionar. E como que a gente quer fazer isso? Bom, a primeira coisa que vem na cabeça é assim, vamos banir os neonicotinoides. Isso é possível? É. Mas, tem problemas. A gente precisa manter a produtividade agrícola do nosso país, não só por questões econômicas, mas também porque, quanto mais a gente produz numa área menor, mais barato é comida, mais pessoas têm acesso, e aí a gente garante a segurança alimentar do nosso país. E também pelo fato de que, né, a economia depende disso, então talvez abandonar os neonicotinoides seja uma coisa que demore muito tempo e que a gente não vai conseguir fazer a tempo de salvar as abelhas. Então a gente quer sair dessa sinuca de bico propondo uma solução alternativa, que é a construção de um, uma construção genética, né, a gente quer sintetizar um gene sintético que seja capaz de degradar esse defensivo agrícola somente no pólen da flor. E por que isso? Bom, como que é feita a aplicação do imidacopil? É direto na semente. Essa, na verdade, é uma das formas. E aí, conforme a planta vai crescendo, aquela semente que foi banhada em imi, né, imidacoprido, vai fazendo, distribuindo por difusão e outros processos, esse pesticida ao longo dos vários tecidos, incluindo o pólen. É isso que garante que essa planta consiga se defender de pestes. Mas também é isso que acaba contaminando o pólen e levando à morte das abelhas. Então, o que a gente quer fazer é pegar a nossa construção, que é chamada Lerebee, e usar ela para construir uma planta transgênica. Essa planta transgênica expressaria uma enzima que é capaz de transformar o imi em metabólicos menos tóxicos no pólen. E aí, quando a abelha tiver contato com a planta e ingerir e carregar esse pólen, ela não vai se contaminar. Só que se uma praga quiser comer as raízes, as folhas dessa planta, como a nossa construção só é ativa no pólen, o resto do vegetal continua com o imidacoprido e essas pragas vão morrer. Então, a gente garante a produtividade e segurança desses cultivares na lavoura ao mesmo tempo que a gente garante a segurança das abelhas durante a polinização. E agora, o meu colega Vital vai explicar um pouco mais para vocês de como a gente está fazendo isso na vida real, né? Porque quando a gente fala assim, nossa, eu vou fazer um negócio só no pólen, parece incrível, mas a gente precisa de meios práticos para tornar isso realidade. Vital, pode ir lá. Oi, bom dia, professores. Tudo bem? Eu sou o Vital e eu vou falar agora um pouco mais para vocês da nossa construção, mesmo baseada aí na biologia sintética, engenharia genética, né? Um conceito que eu gostaria de introduzir e começar falando é esse de biobricks. O que é um biobrick? Como a própria imagem já pode mostrar muito bem, é como se a gente estivesse construindo um gene ou uma construção gênica ainda maior usando pequenos bloquinhos, pequenos pedacinhos, né? Que funcionam de maneira independente e intercambiável. E esses são os bloquinhos que a gente escolheu para a nossa construção. A gente começou com um promotor de pólen, o LAT52, uma enzima, que é quem vai fazer todo o trabalho, que é a CIP-CG1, um peptídeo viral e o gene reporter gus, que eu vou explicar tudo mais direitinho mais para frente, mas as primeiras duas partes são para o funcionamento da construção em si e as segundas duas partes são mais para a gente conseguir ter estudo e visualização disso. Antes de falar de cada ponto tintim por tintim, eu vou falar sobre a planta que a gente escolheu para expressar tudo isso, que foi o tomateiro. O tomateiro, ele apresenta vários benefícios para a gente. Um dos benefícios é o tempo de maturação, que é relativamente curto, só seis meses para uma planta de nível superior é até que curto, que possibilita a gente ter o resultado mais rápido e fazer mais testes, ainda mais porque a gente está sempre numa correria por causa da competição. Outro benefício é que o tomateiro é um modelo bem descrito, ou seja, a gente tem muita informação, isso não só para a parte mais biológica do time, que tem todos os fatores de transcrição e tudo isso, como também para a parte matemática, que tem muito mais dados numéricos sobre o tomateiro, conseguindo fazer uma modelagem mais decente, melhor. Um outro ponto é que o tomateiro tem um interesse comercial, o pessoal da botânica deve saber, a Arabidopsis é a planta geralmente mais comum utilizada para esse tipo de experimento, mas a gente não vê por aí campos de Arabidopsis sendo cultivados, ela está meio distante do meio comercial, então a gente trouxe o tomate que também além disso de estar mais próximo da indústria, da indústria, da indústria sim, e das plantações, a gente consegue ter mais contato com o agricultor falando sobre tomate do que sobre Arabidopsis, ele também apresenta uma flor maior que possibilita a gente trabalhar com pólen de maneira mais fácil. E também tem o ponto que o tomate é uma novidade no AIDIN, na competição tem uma parte chamada registry, que é uma grande base de dados que vai sendo adicionado conforme passa o usando, sabe, cada construção, cada time adiciona mais nessa base de dados, e ninguém nunca fez nenhum trabalho com tomate. Então essa inovação também é boa porque a gente vai ser o primeiro time a fazer e possibilita também, abre caminho para outros times que quiserem trabalhar com essa planta terem mais facilidade. Bom, agora vamos para a nossa construção em si. Primeiro falando do promotor. O promotor escolhido foi o LAT52, que de acordo com os estudos que a gente viu, ele já foi expresso em tabaco, em Arabidopsis e no nosso tomate. Ele tem uma boa especificidade para pólen e também uma expressão até que altinha. Aqui a gente pode ver na imagem, na direita um grão de pólen com o promotor LAT52 e o GN Repórter Gus e na esquerda é sem esse promotor. Você pode ver que tem uma expressão alta do azul, do Gus e também esse azul está bem concentrado na parte do pólen não vazando para muitos outros tecidos, mostrando que ele é até que bem específico. Agora vamos falar sobre a enzima. A enzima que a gente escolheu, quando a gente começou a ver de agrotóxicos, essas coisas, logo a gente foi pensando na família do citocromo P450, que está bem relacionado com o metabolismo de substâncias exógenas. E fazendo pesquisa mais a fundo, a gente achou a CYP-CG1, que vem de um outro organismo modelo, por coincidência, que é a drosófila melanogaster, que por ser um inseto acabou desenvolvendo resistência a inseticidas. E outra coisa boa dessa enzima é que ela já foi expressa em plantas, então isso é possível, fazer essa expressão de uma enzima tão distante de um inseto em uma planta. A metabolização dela em relação ao imidaclopride é essa. Ela oxida na parte 4 e na parte 5, formando o 4-hidroximidaclopride e 5-hidroximidaclopride. O 4 é metabolizado em maior quantidade, só que a gente não tem os dados de toxicologia deles. Esses dados estão restritos ao 5-hidroximidaclopride, que também é metabolizado, mas não em tanta quantidade. Aqui a gente pode ver que ela reduz em 4 a toxicidade do do pesticida, que não é tanto, mas é bastante. É significativo isso. Muda de slide, por favor. E também essa própria enzima consegue metabolizar esses metabólitos que ela fez no 4,5-hidroximidaclopride, que ele é produzido em bem baixa quantidade, só que ele é praticamente atóxico, sabe? não causa nenhum mal para os insetos. Aqui nessa tabela, eu vou falar um pouco mais sobre os subprodutos produzidos. O 4-hidroxi, o 5-hidroxi e o 4,5-hidroxi, eles também têm o benefício de serem inscritados mais rápido, porque eles têm uma hidrofilicidade maior. Então ele acaba inscritando melhor da abelha, acaba não causando tanto dano. um dos problemas que poderia ser enfrentado se não fosse inscritado tão rápido é a formação de olefina, que o 4 e o 5-hidroximidaclopride podem gerar esse produto por uma reação não enzimática, por conta do próprio pH mesmo. Em pH ácido, eles geram essa olefina que é mais tóxica ainda do que o imidaclopride, que causaria mais dano, porém, acaba não acontecendo. Uma outra previsão que a gente tem foi que, pelas nossas leituras, a gente viu que existe uma bactéria que é capaz de transformar o 5-hidroximidaclopride em esse 6-CNA, que também tem uma toxicidade muito baixa. Só que ela ainda não tem o genoma codificado e a gente não sabe quais são as enzimas que fazem esse processo, mas isso dá uma perspectiva do projeto além da competição. Agora eu vou falar sobre a segunda parte da construção, que é da parte do Gene Reporter, começando pelo peptídeo viral. Pode ficar um pouco confuso, né? O que um peptídeo de um vírus está fazendo em uma planta que vai ajudar as abelhas? Mas eu vou explicar direitinho. O pessoal aí da microbiologia deve saber que quando você vai fazer uma expressão de algum grupo genético, normalmente você usa um promotor só e o operon, né? Você usa um conjunto de proteínas que podem ser expressadas sobre esse mesmo promotor, fazendo assim um operon. Como a planta é um eucarioto, isso não é possível. Então, o vírus, com toda a sabedoria da seleção natural, acabou criando, se eu posso dizer assim, um mecanismo para compactar seu genoma, que são os peptídeos virais. Eles são um conjunto curto, de 18 a 22 aminoácidos, que quando estão sendo traduzidos, acabam dando uma travada no ribossomo e, tipo, o ribossomo não consegue ligar um aminoácido no próximo, formando assim, essencialmente, duas proteínas separadas. A gente está usando isso na nossa construção para separar a proteína GUS, que é o nosso gene repórter, da CIP, que é quem realmente vai fazer todo o trabalho. Um dos problemas dessa expressão é que ela diminui a eficiência da tradução, cerca de 30%. Então, para aumentar isso, que é um número muito baixo, a gente seguir um artigo de optimização de peptídeos virais, que você funde dois peptídeos subindo para 70%, já se tornando bem mais aceitável isso. Então, aqui, fazendo um resuminho, um review rápido, a gente vai ter o promotor lá de 52, que vai falar para a nossa enzima CIP-6G1, que se expressa no pólen, e a gente também vai ter o peptídeo viral, que vai separar toda essa parte da construção, quer dizer, vai separar a CIP dessa construção para o GAS, que é o nosso gene reporter falando e indicando onde está sendo expressa a nossa enzima. Aqui é o nosso plasmídeo de novo, com todo o backbone deles direitinho. Mas tudo isso, por enquanto, é só uma prova de conceito, e a gente ainda está praticamente na metade de todo o trabalho que a gente tem para fazer. A gente pretende colocar o gene na planta e depois fazer testes. No momento, não é um teste mais simples, mas a gente planeja ainda fazer testes químicos e com as próprias abelhas para ver a efetividade do nosso trabalho. E, por enquanto, a gente está... Pode passar. De novo. A gente está no passo de colocar o gene na planta e crescê-lo. A gente pretendia fazer isso nos próprios laboratórios, só que a pandemia se estendeu bem mais do que a gente esperava, então tivemos que terceirizar com uma empresa lá de Campinas. É uma startup que faz essa parte de transformação em plantas. E ela conseguiu... A gente conseguiu um acordo legal com ela. A gente está fazendo por preço de custo. Então, está nesse processo, por enquanto, de colocar o gene e crescer a planta. Então, quando a gente receber, a gente fazer o teste em GUS e também o teste de PCR genômico, de PCR, desculpa, RT-PCR, para ver se está sendo expressa de verdade. Agora o Luiz vai falar um pouco mais, ele vai voltar aqui e falar um pouco mais sobre o resto do nosso time, que também tem partes bem interessantes. Isso aí, Vital. Muito obrigado. Explicou super bem nossa construção. Como alguém que participou da escolha da CIP, do promotor, é muito emocionante ver tudo isso completo, sintetizado, só esperando a pandemia acabar para a gente poder ir lá no laboratório testar. Mas não só de laboratório, de bancada a gente vive, tem toda uma questão de bioinformática por trás. E aí, eu trago um questionamento para vocês. A biologia sintética é diferente das outras áreas da biologia, porque ela busca olhar os seres vivos com o olhar de uma engenharia. e uma das coisas que a biologia não tem que engenharia tem é a modelagem matemática, o uso do software do computador para poder orientar tudo o que a gente está fazendo. Então, em parte, para contornar as restrições da pandemia, mas também para obter previsões do funcionamento do nosso projeto, poder fazer ajustes antes de gastar um dinheirão sintetizando o DNA e para auxiliar os experimentos em vivo, que a gente sabe são longos e caros, a gente está fazendo vários projetos no computador em sílico, que é o que a gente chama de Dry Lab. Aqui eu vou apresentar por cima o que a gente está fazendo, mas se vocês tiverem interesse em conhecer mais os detalhes de tudo que a gente está usando, está construindo, a gente vai fazer um novo evento mais para frente, que é um webinar específico dedicado só a essa área. Bom, mas vamos lá, quais são os projetos? O primeiro é a modelagem de proteínas. A gente quer fazer um melhoramento da nossa enzima, então a gente está usando a CIG1 para metabolizar o midacotide nos metabólicos menos tóxicos, que é o 4,5-hidrox e o 4,5-hidrox. Isso é bom, essa CIP faz isso bem, tem vários estudos sobre ela na literatura, mas a gente gostaria que ela fosse mais promíscua e assim ela conseguisse pegar outros pesticidas, sejam neonicotinoides ou não, que poderiam afetar as abelhas e degradá-los também a metabólicos menos tóxicos. As CIP já fazem isso porque elas são promíscuas por natureza, só que a gente quer melhorar essa promiscuidade ao mesmo tempo que a gente melhora outros parâmetros. Para isso, a gente fez a modelagem da estrutura tridimensional, da estrutura terciária dessa proteína em sílico, usando modelagem por homologia, e a gente está fazendo o docking para poder testar a nossa CIP e outras mutações em sílico e ver se ela realmente ganha essa promiscuidade e melhora esses outros parâmetros. Ainda falando de docking, tem um segundo projeto que a gente está desenvolvendo que é extremamente interessante, que é o quê? Quando a gente estava no começo do projeto, foi muito difícil achar uma CIP que encaixasse naquilo que a gente quer. Não porque não existissem dados sobre elas. Como eu falei, as CIPs são muito bem conhecidas, afinal de contas, elas são importantes para várias coisas, inclusive farmacologia, né? Eu, como estudante de farmácia, estou cansado de ver CIP aparecendo lá em coisas de medicamento. mas esses dados estão espalhados na literatura, em vários artigos de temas diferentes, em revistas diferentes e é muito difícil de procurar uma CIP específica para o seu objetivo. Então, o que a gente quer fazer é uma prospecção de CIPs usando esses métodos em sílicos para poder dar uma indicação de que tipo de pesticidas elas podem degradar. Assim, se a gente mesmo, algum grupo, quiser fazer estudos no futuro sobre degradação de pesticidas e biorremediação, eles vão ter acesso muito mais fácil esse tipo de coisa. E a gente faria isso da mesma forma que o projeto anterior, modelando as estruturas por homologia em 3D ou se valendo das estruturas de cristalografia, realizando o docking com uma biblioteca de moléculas que são agrotóxicos, defensivos agrícolas, depois analisando resultados e montando essa compilação. Agora, uma das perguntas que vocês devem estar fazendo, eu não estou enxergando o chat, gente, então, assim, depois a gente vai ter um momento só para responder. Mas uma pergunta que todo mundo faz é, nossa, isso que vocês estão fazendo vai realmente ajudar as abelhas, é suficiente? E o que vai responder isso, além de testes, claro, experimentais, é esse modelo de colmeias. O que a gente quer fazer é tentar descrever matematicamente o comportamento dessas abelhas e das colmeias as quais elas fazem parte com relação com relação a nossa planta e a gente consegue dados como, por exemplo, será que a degradação do imidacloprido que a gente tem com a nossa construção é suficiente para proteger uma abelha numa lavoura onde é usado neonicotinoide? Quanto será de neonicotinoide que uma abelha é capaz de carregar e quanto disso impacta na sua colônia? Todos esses dados vão ser respondidos por esse programa que está sendo criado pelos nossos programadores excelentes. E, claro, eu não poderia deixar de falar da modelagem molecular, que é uma parte intrínseca da biologia sintética que a gente não pode deixar de lado. Porque, assim, existem vários fatores que afetam a transcrição de um gene e é muito comum num laboratório ou um grupo de pesquisa tentar expressar alguma coisa e dar errado. Então, o que a biologia sintética faz é tentar descrever também modelos computacionais como ocorre esse processo de transcrição para auxiliar na hora de fazer os experimentos e os construtos em vivo ou in vitro. E é isso que a gente está fazendo com a modelagem molecular, tentando averigar o comportamento da expressão da CIP por meio de cálculos como taxa de transcrição, taxa de ligação dos fatores de transcrição do promotor entre vários outros, usando equações diferenciais. E, assim, a gente consegue melhor orientar não só o nosso projeto, mas quaisquer outros projetos que queiram fazer testes em sílico de expressão de genes em tomate ou em plantas similares. E, por fim, mas não menos importante, é a modelagem ecológica, que é um projeto paralelo, não tão relacionado com o nosso das abelhas, mas que é muito importante também. A gente faz ele em parceria com o Instituto IP, que é o projeto Micolão e Dourado. E ele tem como objetivo verificar a influência de mata nativa na produtividade de lavouras próximas. E, com esses dados, a gente pode incentivar agricultores a reflorestarem ou incentivarem o reflorestamento de áreas próximas às suas plantações, dizendo para eles que isso vai aumentar a produtividade e eles vão ganhar mais dinheiro. E aí a gente já junta a vontade econômica desses produtores com a preservação do meio ambiente. E não é só licença de bancada que vive o Timagem USP. A gente também tem uma série de práticas humanas, porque é muito importante, né, trazer a comunidade para saber o que a gente está fazendo dentro dos muros da universidade e também entender o que eles precisam para a gente saber como é melhor adaptar o nosso projeto. Para isso, criamos alguns projetos, entre eles, uma campanha de divulgação nas redes sociais chamada Heróis na Ciência. Nela, a gente divulgou o trabalho de cientistas brasileiros que estavam lutando contra a Covid lá no começo da pandemia. Deu muito certo, a gente teve muito engajamento nas nossas redes sociais, inclusive saímos num jornal de grande circulação lá em Minas Gerais. Temos também a criação da Olimpíada Brasileira de Biologia Sintética, a primeira Olimpíada nacional com essa temática no país. Ela é interessante porque é baseada em Olimpíadas tradicionais como a de matemática, que vocês devem ter visto na TV e a de astronomia, e tem como objetivo expandir, né, divulgar essa ciência tão nova e tão pouco conhecida para alunos do ensino médio. E pensando numa faixa etária um pouco menor, ensino fundamental, também tem o acampamento científico, em que a gente usa métodos lúdicos e adaptados à pandemia para trazer crianças de comunidades carentes para atividades que vai ajudar elas a entenderem um pouco mais sobre a ciência, o método científico, e porque isso é importante para mudar a realidade que elas vivem. Agora, falando de novo um pouco do nosso projeto, a gente tem essa parte chamada integração ou integrated, em que a gente fala com partes interessadas para darem feedback sobre o que a gente faz. É o que a gente está fazendo aqui com vocês, professores. A gente apresenta o que a gente está fazendo no nosso projeto, e essas partes vão trazer devolutivas com base na experiência delas, e isso ajuda a orientar o que a gente está fazendo para um caminho melhor, mais próximo da realidade. A gente não faz isso só com professores, a gente também conversa com grandes empresas do ramo agrícola, como a Bayer, a Orofino, que está ajudando bastante a gente, com meliponicultores, apicultores, pequenos produtores agrícolas, grandes produtores agrícolas, associações de proteções das abelhas, e várias outras entidades que estão diretamente relacionadas ao temático do nosso projeto. E, aproveitando que eu falei de empresas, também tem a questão do empreendedorismo. A gente tem patrocínio de diversas empresas que ajudam não só com recursos financeiros, mas também recursos materiais e muita, mas muita experiência e recursos humanos, consultorias, cursos, e tudo mais para a gente se desenvolver. E o empreendedorismo também não se prende só a isso. A gente busca tentar entender para onde esse projeto vai além do Agen. Depois que a gente vai lá para Paris, na verdade não vai, é por causa da poderia, mas depois que a gente vai lá no Jamboree, compete, ganha medalha, esse projeto, ele vai virar um registro acadêmico, um paper, ele vai ser disponibilizado como um produto no mercado e é isso que o empreendedorismo preconiza. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer essas empresas que ajudam tanto a gente, mas principalmente a USP, porque ela é a nossa alma mater, a nossa casa e nossa principal beneficiadora, tanto em recursos financeiros, de laboratórios, recursos humanos, mas também porque nós somos alunos da USP, então todo o conhecimento que a gente usa nesse projeto vem dessa grande universidade brasileira. Essa é a nossa bibliografia, não é toda ela, a gente tem uma planilha gigantesca no Excel de ativos, mas esses são os que a gente usou para montar essa apresentação. Se vocês quiserem, a gente pode dividir isso com vocês, seja porque vocês querem usar para dar feedback ou porque vocês têm interesse. E, por fim, eu gostaria de agradecê-los mais uma vez por estarem aqui e disponibilizarem seu tempo. agora nós abrimos para perguntas, uhul! Então, podem mandar no YouTube e no DIY comentários, críticas construtivas, sugestões, contatos que vocês acham que a gente pode fazer para melhorar o nosso projeto ou que podem orientar a gente nesse sentido. Todo tipo de comentário é bem-vindo, vocês estão aqui para isso. Eu vou pedir o apoio aqui da produção para me ajudarem a ler os comentários e o time que está aqui na chamada vai me ajudar a responder também. Deixa eu ver aqui. A Natália fez uma pergunta. Como vocês garantem que a ação vai ficar só no pólen? Ah, sim. Isso é uma coisa muito interessante. Como acontece a expressão de um gene? Nós temos um promotor e esse promotor vai recrutar proteínas, como, por exemplo, a RNA polimerase, que vão fazer o processo de transcrição, que depois vira o processo de tradução e aí é feito a enzima CYP-CG1 e o nosso repórter, o Gus. Só que esse promotor tem regiões específicas que só são ativadas em contato com alguns fatores de transcrição, algumas variáveis que só existem no pólen. Por isso que a gente fala que ele é pólen específico, ele é específico para aquela região. Então, mesmo que aquele promotor, aquela construção genética esteja presente na planta, nos meristemas, em outros tecidos da planta, como não existem essas variáveis, esses fatores de transcrição, esse promotor não consegue recrutar a maquinaria de transcrição e aí o gene não é expresso. E é assim que a gente garante que ele vai ficar preso no pólen. Então, a gente fez uma revisão da literatura, descobrimos que o Lato 52 é muito, muito, muito seletivo. Ele tem, assim, mais de duas mil vezes a expressão no pólen do que em qualquer outro tecido. E aí a gente chama a estibologia sintética como um não vazamento. Ele não vaza para os outros tecidos. e aí a gente garante que essa construção vai ser expressa só no pólen e não no resto da planta, mantendo ela protegida pela ação do emidacloprid. Deixa eu ver a próxima pergunta. Opa! Pode falar. Não, pode, pode. Deixa eu ver a próxima pergunta. Ela é do Eric. Ah, desculpa. Pode ler. Vou confundir aqui. Tá, o Eric perguntou qual que é a necessidade do peptide viral? De onde vocês tiraram essa ideia mesmo? Bom, a ideia veio inicialmente de uma conversa que a gente teve com os nossos PIs e a gente estava com um problema porque o nosso promotor ele é bem grande, né? Então, a gente teria que fazer uma síntese muito grande, muito cara e também o plasmídio por ficar gigantesco ia ser difícil de colocar na planta também, né? Na bactéria e depois na planta. Então, se eu não me engano foi o Igor. Ele falou que ele já tinha ouvido falar dessa técnica e tal. A gente foi estudar, foi mais atrás e acabou vendo que ela já foi feita em plantas descobrimos mais sobre essa variedade de peptídeos virais. tanto que alguém perguntou mais pra frente e depois eu leio mais direitinho mas sim, já foi testado em planta e a gente descobriu ele desse jeito e a funcionalidade dele vai ser separar o gás da nossa enzima porque se o gás ficar junto com a enzima é capaz de nenhum dos dois ter função. Então, a gente não vai ter a função de degradação no pólen e nem a função do gás de mostrar a expressão acontecendo, sabe? Vamos ver mais uma pergunta Eu acho que agora a gente pode adicionar o Bruno pra responder essa pergunta vou colocar ele aqui no stream Beleza Bruno, você nos escuta? Bruno, você tá aí? Poxa, gente acho que o Bruno caiu mas aí o Vital consegue responder essa pergunta também Oi, então tá Bora lá Ele é que a gente tá planejando Opa, Bruno? Eu ouvi o Bruno? Ou eu tô louco? O pessoal brinca que a aula online coisa online é tipo uma uma mesa branca, né? Você fica tipo Bruno, você está entre nós? Bruno, dê um sinal Mas acho que é melhor você explicar Tá, tudo bem Então a beta que a gente tá focando mais no momento é a abismelífera porque ela é a mais estudada no geral e também porque então a gente consegue fazer uma modelagem de colmeias melhor, né? Porque tem mais dados sobre o comportamento delas e também porque ela tem um impacto econômico mais relevante também devido a as as apiculturas em si Mas o projeto em geral não é específico pra nenhuma abelha, sabe? A gente pretende ajudar todas elas e também outros polinizadores que também existem sem ser abelha como algumas moscas ou coisas assim Espero ter respondido de leitinho Recebemos informações aqui de que o chat do TwitchRoy tá fechado é isso mesmo, produção? A gente já vai corrigir esse problema Enquanto isso podemos continuar respondendo perguntas do YouTube E a próxima pergunta é Ah, o Eric Velasco perguntou se esse peptídeo já foi testado em outras construções genéticas em planta e se ele é funcional Ou seja, se vale o mecanismo dos vírus pra esses organismos também Vital, você quer falar? Beleza Como eu já tinha dito antes sim, eles já foram já foram provados que funcionam em plantas E era isso a pergunta Desculpa, eu perdi aquela na lista É, ele perguntou se esse peptídeo foi testado em outras construções genéticas e se ele é funcional e o mecanismo do vírus vale pra esses vegetais Ah, sim vale sim sim tá tudo certinho já foi já foi usado em outros estudos Me responderam Me responderam aqui que os professores podem entrar no site no chat do ItWire agora e que a gente vai começar a responder perguntas de purlan espero que esteja tudo resolvido a gente se desculpa pelo transtorno Deixa eu ler aqui a pergunta do Rodrigo do Silbar Galhardo ele perguntou que talvez fosse interessante criar um simbionte da abelha expressando esse gene de maneira análoga para transgênese aí seria só pulverizar qualquer plantação de interesse ao invés de ter que fazer o transgênico de várias plantas Sim, professor isso é verdade é muito interessante mas existem dois motivos pelo qual a gente escolheu trabalhar com as plantas e não com as abelhas o primeiro é a legislação o Brasil tem uma legislação o Brasil é o mundo tem uma legislação muito primitiva em relação a transgênicos de animais e por isso a gente decidiu focar um pouco mais em plantas que é algo bem mais comum aqui a gente tem vários cultivares transgênicos soja, milho, algodão inclusive o feijão da Embrapa que é um modelo que a gente está se baseando bastante e o segundo é o fato de ter muito dado sobre plantas transgênese de plantas que ajuda na parte da modelagem mas quem sabe no futuro próximo a gente não consegue fazer a paratrangênese ou a transgênese dessas abelhas e protegê-las de uma forma mais disseminada é algo a se pensar o professor disse também que no DIY não dá para acessar o chat tem que clicar para colocar a pergunta e não entra o pessoal que está cuidando do DIY vocês conseguem resolver isso? Ah, o professor perguntou também será que esse gene de detoxificação funcionaria em procariotos? Bom se eu não me engano ele deve funcionar porque essa cipe não depende de chaperonas para ser expressa então acho que a gente conseguiria expressar ela em em E.coli ou em alguma outra bactéria mas eu não tenho certeza alguém lembra disso pessoal dos estudos que a gente leu? Olha se eu não me engano a gente viu isso sendo expressado em alguma bactéria eu lembro acho que do Eric ter falado dela mas eu não tenho total certeza é sim aqui ó mandaram aqui na colinha que já foi expressada já em procariotos a gente deu uma consertada aqui a gente deu uma mexida no do it why então se vocês puderem tentar de novo por favor talvez esteja funcionando só dá uma rebobinada na página professor Rodrigo você conhece alguém que trabalha com paratrangênese de insetos ou essa parte mais voltada para entomologia seria um contato interessante bom já que a gente está com problema no do it why a gente está conversando aqui e bom por favor entrem no link do youtube ou pelo forms também para mandar perguntas já que a gente está tendo uns probleminhas com a plataforma do it why acho que ficaria mais fácil para todo mundo vou aproveitar e colocar um banner aqui avisando vocês para migrarem para o youtube onde aparentemente a gente está conseguindo receber os comentários de vocês E aí E aí Gostaria de avisar que a gente também tem Forms de feedback, um formulário do Google Vocês podem preencher com dúvidas, sugestões E a gente vai avaliá-lo ao longo desse fim de semana, né? Conversar com o time, ver o que a gente pode melhorar Aproveitando esse momento Eu queria pedir o apoio de vocês A gente está participando de uma competição De uma empresa de biologia sintética Chamada GenScript Eles fazem DNA sintética e alguns outros produtos De biologia molecular Ela é uma competição no Twitter E o time que tiver mais retweets Em um post pode ganhar Atualmente nós estamos com 1.400 retweets Mas perdendo para um time mexicano que está com 1.700 Então a gente está pedindo ajuda Para quem puder compartilhar A nossa mensagem de WhatsApp Dar retweets na nossa resposta Para assim a gente poder ganhar esse patrocínio De 2.000 dólares O que faria muita diferença no nosso projeto, claro A gente sabe que os reagentes de biologia molecular São caros Alguns softwares que a gente usa são pagos E nem sempre A USP consegue disponibilizar tudo para a gente Eu vou pedir para mandarem o link Desse tweet Ah, já mandaram aqui, o pessoal é rápido No YouTube E vocês podem clicar nele Para dar o retweet Se vocês não têm uma conta no Twitter Podem compartilhar com amigos, alunos Pessoas que sabem que gostam De incentivar a ciência brasileira E peçam para eles compartilharem A divulgação é tão importante Quanto o retweet Vou pedir para o pessoal também Mandar o link das nossas páginas Nas redes sociais Para vocês poderem seguir E ficarem atualizados Sobre tudo que a gente faz As campanhas que a gente promove E produção Temos mais alguma pergunta Algum comentário Por enquanto nada Então, deixa eu aproveitar esse momento De excelência Enquanto vocês fazem a migração Para o YouTube Para poderem perguntar E contar um pouco Sobre a história do nosso time É uma história interessante Os times de agem da USP Eles existem desde 2012 Não, é, desde 2012 Se não me engano E sempre acontece Um movimento Dos times passados Recrutarem pessoas novas Só que nisso Muita informação se perde Os times acabam não crescendo muito Então, a gente está muito orgulhoso De declarar que esse é o maior time Da história da USP Um dos maiores da história do Brasil E a gente conseguiu Uma visibilidade na USP Jamais vista antes No nosso processo seletivo Foi mais de 80 pessoas inscritas Inclusive, foi a primeira vez Que a gente fez Um processo seletivo Porque das outras Não tinha por que Barrar as pessoas, né Sempre era pouquinho Oito pessoas Dez pessoas E dessa vez não A gente teve que ir atrás E foi muito positivo Porque tornou nosso time Extremamente multidisciplinar Nós temos pessoas Da farmácia Como eu Meu colega Vital Pessoas da pós-graduação Em biotecnologia Mas também pessoas De áreas não correlatas Como a graduação Em publicidade Em cinema Inclusive, esse vídeo maravilhoso Que vocês assistiram No começo da apresentação Foi feita Para uma dessas pessoas E a gente fica muito feliz De ter essa Pluralidade de visões Não só porque É bastante mão de obra Para o time Isso é sempre bem-vindo Mas também porque ajuda A gente a discutir Com um grau de profundidade Maior Todos os problemas Que a gente quer Tentar resolver Com a questão das abelhas Questões sociais Em relação aos nossos Projetos sociais Aos apicultores O pessoal das humanas Ajuda muito Na parte de comunicação Porque o pessoal De laboratório Tem uma dificuldade De se comunicar É complicado A gente está muito acostumado Com dados técnicos É aquela coisa rígida E o pessoal da comunicação Quando fala É aquela coisa bonita Eles conseguem transmitir Uma mensagem Com sentimento Não só com dados técnicos Fica aí o meu agradecimento Pessoal das humanas E temos uma pergunta O Arthur perguntou Boa tarde Parabéns pelo projeto Obrigado Eu já ouvi falar Que na China Existem pessoas Que trabalham Como polinizadores humanos Devido à queda Da população de abelhas Vocês saberiam dizer Como está essa questão De projetos relacionados À conservação de abelhas Do mundo Há países que se preocupam Mais com essa questão Do que outros Nossa Essa é uma pergunta Extremamente interessante Alguém do time Gostaria de responder? Ok Falaram para eu responder aqui Tranquilo Então Sim Tem países que se preocupam Com isso muito mais Do que outros O Brasil Ele é complicado Porque assim Existe o Brasil Digamos assim Político O congresso Presidente Os poderes E esses Não estão tão preocupados Com essa questão Nem com o meio ambiente Como um todo Como a gente pode ver Nas notícias Não vamos estender aqui Em questões políticas Porque vocês sabem É um assunto delicado E muito complicado Mas existem várias Associações aqui No nosso país De brasileiros De cientistas Inclusive Que estão trabalhando Arduamente Para a preservação Das abelhas Não só A apis melífera Que é a abelha europeia Que a gente conhece mais Como das abelhas nativas Eu posso citar Por exemplo A ONG Let it be A ONG Be or not be Que é uma parceira nossa Inclusive Se alguém puder mandar Os links Que eu for comentando No chat Seria legal Então tem a ONG Be or not be Que criou um aplicativo Que detecta A morte de abelhas E tem gerado Relatórios interessantes Sobre esse problema Temos a ONG Abelha Que faz o intermédio Entre a academia E os Os stakeholders Da agricultura Para poder Criar soluções Que agradem os dois Na questão Da preservação Das abelhas E não cair Naquele papo Meio radical Tipo Nossa Se você é um produtor agrícola Você está destruindo O meio ambiente E sim Tentar fazer Uma conversa E estimular Esses produtores A terem ações Mais responsáveis Baseadas em ciência A abelha Também apoia a gente Eles são muito Muito prestativos Nós temos No mundo O caso da França Na verdade Toda a União Europeia Eles são bem Contra Pesticidas Agrícolas No geral E a França Chegou a proibir Os neonicotinoides No seu território Mas infelizmente Eles tiveram que reverter Essa decisão Porque surgiram Pragas resistentes Aos outros médicos E eles não conseguiam Manter a produtividade Sem o uso Desses pesticidas Então o parlamento Francês Aprovou mais uma vez O uso Dos neonicotinoides Em algumas culturas Como por exemplo Da beterraba Isso mostra Por que é importante Ter uma terceira via Uma saída Que não seja Simplesmente A exclusão Dos neonicotinoides Eu sei que os Estados Unidos Também fazem Alguns reports Sobre a morte de abelhas Do Ministério da Agricultura Deles Mas aí eu vou precisar De um pouco mais de tempo Pra poder te mandar Os artigos sobre isso Que eu não tenho Assim na ponta da linha Mas no geral O mundo Digamos assim Desenvolvido Tá preocupado com isso E inclusive O Brasil Outro parceiro Importante da gente Que trabalha muito Nessa questão É o Alliance for Science Eles são uma iniciativa Da Universidade de Cornell Nos Estados Unidos E eles focam mais No impacto positivo Que transgênicos têm Na agricultura Ao redor do mundo Então eles trabalham Com comunidades Pequenas De agricultores Em países da África E do Sudeste Asiático E mostram como O tipo transgênico Não precisa ser uma coisa Só de grande produtor Ele pode ajudar O pequeno produtor também Eles têm conversado Com a gente Sobre a questão De legislação Conversa com a população E tudo mais Se vocês puderem mandar O link lá Do Alliance for Science É legal Pergunta da professora Astrid Vocês escolheram Tomateiro como modelo E disseram que irão utilizar Apes melífera Não Não sou Poliniza bem Tomateiro Abelhas solitárias Abelhas do gênero melipana Bombos E outras são Os principais polinizadores As folhas do tomateiro Têm anteras Porcinas E o pólen Só sai por vibração Que a Chaps Não realiza A gente chegou A pensar nisso Foi um ponto levantado E Alguém gostaria De falar? Bom Eu posso falar A gente chegou A conversar Com uma professora Mais especializada Em abelhas Tanto que ela mostrou Esse método Para a gente Que essas abelhas Grandes Solitárias Fazem de polinização Chacoalhando Que é bem bonitinho É interessante Mas Sobre a Apes A gente está usando Ela mais Para o lado Do modelo matemático Porque no momento A gente não vai conseguir Ter tempo Até a competição De realizar estudos Com abelhas De verdade Então a gente Está usando A Apes Para fazer O modelo matemático De como Uma planta Em geral Tipo Não necessariamente Tomateiro Poderia ser Poderia impactar A lavoura E as abelhas Sabe? São partes Mais separadas Do projeto Mas Obrigado Por lembrar A gente disso Inclusive A gente O nosso sonho É poder fazer Os testes Lá de A risk assessment Com a nossa planta Usando abelhas nativas Brasileiras Quem tiver contato Sobre pessoas Que trabalham Com essas abelhas Esse tipo de ensaio Por favor Mande para a gente A gente vai entrar Em contato Tentar trazer Mais dados Matemáticos E de modelagem Para a gente poder Também fazer Esses estudos Com as abelhas nativas E não ficar preso Apes melíferos Temos mais perguntas? Sobre a pessoa Que perguntou Dos neonicotinoides No mundo Da questão Das abelhas O Eric Que é um membro Do nosso time Vai mandar Um link Para você Que é de um report Que saiu na Science Que mostra Que a 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 Da letalidade Das abelhas Não Isso mostra Que diminuir O uso Não necessariamente Está relacionado Com A A Não mortalidade Das abelhas Você pode usar pouco Mas se usar errado Elas vão continuar morrendo O Alyssa A Professor Astrid Perguntou Por que a gente Escolheu O tomateiro Como modelo Também Pela mesma Questão Da Apso Melífera Ele tem Ele é Uma planta Comercial Contrada da Arabidopsis, ele tem muitos dados disponíveis na literatura que possibilita que a gente faça modelagem matemática do jeito que a biologia sintética exige e a competição também, mas no futuro a gente quer testar com outras plantas, principalmente grãos, que foi uma sugestão da Urufino, que são as maiores lavouras do Brasil, né, soja, trigo, milho. O pessoal da Unesp de Rio, claro, tem trabalhado com pesticidas e abelhas sem perião. Nossa, muito legal, vamos falar com eles. Então, pessoal, vocês têm mais perguntas? Alguém está com dificuldade de mandar no chat? Alguém está com dificuldade de migrar para o YouTube? Está ainda no do E2Y? Nossa, perguntas também, sugestões ou alguma crítica ou comentário são sempre bem-vindos também. É, exatamente. Alguma dica? Se vocês repararam algum erro na nossa construção ou algo assim, não sei. Sim, na parte de biologia molecular, se vocês quiserem, a gente pode voltar ao slide, mostrar um pouco mais o nosso plasmídio, o nosso vetor, as partes que a gente está usando. se a gente estiver demorando, eu não lembro se a gente avisou, mas tem um certo delay entre a pergunta chegar e chegar para a gente. Vocês mandarem, sabe? Então, se a gente demorou um pouquinho é isso, desculpa. Sim, a gente pede desculpas antecipadamente, porque é a primeira vez que a gente faz esse tipo de evento virtualmente, então estamos sujeitos a várias falhas técnicas que a gente, nos testes não pegamos. Mas é aquela coisa, né? É errando que a gente aprende. Bom, já que não temos mais perguntas, deixa eu fazer um jabazinho aqui do próximo Facultimate, do próximo webinar. A gente falou aqui da parte de biologia molecular, de biologia em geral, mas vai ser no dia 7, produção? Vocês conseguem me confirmar isso? Isso, no dia 7 de maio, a gente vai fazer um evento similar a esse, só que tratando da parte de bioinformática. Então, a gente vai falar dos modelos que a gente está usando na construção de proteínas, que tipo de escolas a gente está usando para validar nossas construções, como a gente está programando os modelos das abelhas e a modelagem ecológica, e todas as outras informações sobre aquela parte de dry lab que eu comecei mais para frente. Chamem seus amigos que gostam de bioinformática, sejam eles professores ou alunos, ou mesmo pessoas da USP em geral. Todo mundo é bem-vindo, o evento é livre. Claro, ele é focado em professores e pessoas da área, mas ele é livre. E a gente está contando com a presença de vocês. Ah, mais uma pergunta. Uma aluna minha, Camila Camata, trabalhou com a influência de um pesticida de metoato e na sobrevivência de uma espécie de abelha sem ferrão. Professora, você pode mandar esse contato para a gente? O seu e-mail e a gente entra em contato para você fazer a ponte com a sua aluna? Seria muito interessante poder conversar com ela. Sim, gente, é uma empresa muito grande. É bom ter contato com eles também. Talvez conversar um pouco sobre o interesse deles com abelha sem ferrão, o que eles têm feito. A gente conversou com o Be Care Center, da Bayer, mas é porque eles produzem o imidato oprido. Mas é interessante conversar com as outras empresas também. Afinal de contas, cada uma tem o seu próprio processo, burocracia, metas e programas de proteção às abelhas. O Arthur Menezes perguntou, poderiam falar novamente sobre os mecanismos de coexpressão do gene repórter com a enzima, por favor? Claro. Larissa, você consegue voltar no slide sobre isso? É esse. Não, pra frente. Ah, sim. Então. Deixa eu me aventurar um pouco nisso. Eu xododo vital, mas eu estou invadindo o espaço dele. Ha, ha, ha. O peptídeo viral, 2A, ele é um peptídeo, uma sequência pequena curta de aminoácidos, que funciona como um pseudo-stop codon. Ele vai fazer esse processo chamado ribosome skipping, em que ele provoca a interrupção da tradução do RNA mensageiro, de forma a clivar a duas proteínas que estejam sendo expressas em organismos eucarióticos sobre o mesmo promotor. Então, o que vai acontecer? É uma poliproteína, né? Tem lá o RNA mensageiro, e ele está sendo traduzido no ribossomo. Quando o ribossomo chega na sequência do peptídeo viral, ele vai interromper a transcrição, a tradução, e aí uma parte desse peptídeo fica fusionada à proteína 1. E aí a outra parte continua sendo traduzida, novamente, com um pedacinho da sequência do ribossomo, fusionada à proteína 2. Se você tiver alguma pergunta mais específica, pode mandar. A gente tenta responder com um grau maior de profundidade. E assim... Opa, desculpa, vou te cortar, Luiz. Não, eu quero agradecer a professora Arthur. Ela falou com certeza aqui no nosso pedido do contato. Vai ser muito bom. Muito obrigado. Pode falar, Vital. Obrigado, Arthur, também. Então, professor Arthur, como você perguntou um pouco mais do Gene Reporter, então a ideia seria colocar de um lado a nossa proteína, né, no começo, e depois desse rompimento do peptídeo viral, ficaria o Gene Reporter, o Gus, né, que também é uma enzima que cataboliza uma reação, uma metaboliza, desculpa, uma reação que eu não vou lembrar de cabeça, mas produz aquela cor azul forte, característica. Mais alguma dúvida sobre os processos que a gente está usando. Se vocês quiserem perguntar sobre experimentos que a gente vai fazer, também podemos responder. Se tiverem perguntas sobre a competição, o que é o Aigen, como ele funciona, o que a gente ganha participando dele, né, além de medalha, tem outras coisas interessantes que ele oferece para os alunos e para as universidades que participam. Imagina, professor Arthur, qualquer coisa pode perguntar, tá? Obrigado. Uma coisa para a próxima apresentação é tentar colocar uma música em ambiente, não ficar esse silêncio, enquanto o pessoal vai escrevendo as perguntas e digerindo a informação. Vou até pesquisar como fazer isso para o nosso próximo webinar, que só lembrando vai acontecer dia 7 de maio, sobre o tema de bioinformática e que a gente vai tratar desses vários outros projetos que a gente está realizando. Ah, o nosso contato fica aberto. Vocês podem falar com a gente pelo nosso e-mail, que a produção vai mandar aqui no chat do YouTube para vocês, e que a gente pode colocar num banner. Também podem falar com a gente pelo Instagram, pelo Facebook, todas as nossas redes sociais, inclusive o LinkedIn. A gente vai mandar todas elas aqui para vocês. Se tiverem o contato pessoal de algum de nós, WhatsApp, etc., também pode mandar, não tem problema. A gente está sempre aberto a qualquer tipo de contato. E, claro, se vocês quiserem mandar perguntas sobre essa apresentação mais tarde, seja porque você não conseguiu mandar agora, porque você está assistindo, não está assistindo ao vivo, também sinta-se à vontade, né? Essa apresentação vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, de preferência para sempre. Então, mesmo que você esteja vendo só um ou dois meses depois, pode perguntar, a gente vai responder. Vamos esperar mais uns cinco minutinhos para ver se ninguém tem alguma pergunta, e acho que depois a gente pode encerrar o webinar de hoje. Bom, deixa eu aproveitar a excelência e convidá-los para a nossa live, que vai acontecer mais tarde hoje, dia 30 do 4, às 8 horas, sobre diversidade na academia e no mercado de trabalho. Será que existe diversidade na academia e no mercado? É o que a gente vai tentar responder com a participação da divulgadora científica e ativista Adriana Lúcia Souza, e da P&G, que é um dos nossos parceiros e que está ajudando bastante na questão do empreendedorismo. Vocês estão todos convidados, a live vai ser pelas nossas redes e pelo YouTube também, e vai ficar aberto a comentários, mais ou menos, igual a gente está fazendo aqui. Professor Astrid comentou, a ideia do projeto de vocês é muito boa. Parabéns, estou à disposição para qualquer informação adicional que vocês precisem. Nossa, muito obrigado. A gente valoriza demais esse tipo de contato. Parece que alguém enviou mais uma pergunta. Sobre o Aigen, ele funciona como um projeto paralelo para quem é aluno de graduação e pós? Quer dizer, vocês trabalham em seus respectivos projetos de ser e pós-no no Aigen de forma paralela? Sim. O Aigen é completamente voluntário, a gente não recebe nada para participar, nem em questão de dinheiro, nem em créditos, ou qualquer outra forma de compensação, a gente faz porque a gente gosta de ciência e para aprender. Muitos de nós fazem pós-graduação, a gente tem bastante gente da pós no time que faz as pesquisas pessoais fora o que a gente está fazendo aqui. E muitos de nós também fazem C, eu mesmo trabalho com actinobactérias na produção de antibióticos. Mandar um abraço para o meu orientador, o professor Gabriel Padilha do ICB, e para todo mundo que trabalha com bactérias, adora esse tema. É isso. Me perguntaram aqui, é muito pesado? Olha, sim, não vou dizer que é fácil, mas é muito gratificante. Eu tenho pessoalmente prazer de fazer as coisas do Aigen, tanto a parte de pesquisa quanto a parte burocrática, porque são projetos que a gente acredita que possam mudar o mundo, realmente fazer a diferença, né? A gente faz essa ciência por amor. E imagino que o pessoal do time também. Se vocês quiserem comentar aí um pouco sobre o que vocês acham do Aigen, o que vocês sentem em relação a isso? Bom, vou falar um pouco da minha experiência, então. Eu sou um ano mais novo que o Luiz, né? Eu entrei na faculdade também um ano depois, ele é meu veterano. E o Aigen pra mim foi tipo uma grande porta de entrada pra esse mundo acadêmico, assim. Eu sempre tive muita vontade, muita curiosidade também pra saber como que funciona, pesquisa, tudo, seguir um mestrado, um doutorado, uma carreira assim. E pra mim o Aigen funcionou como uma grande porta de entrada, sabe? Eu tive muito mais contato com... Tive muita mais noção com como funciona a burocracia, tudo, e também tive contato com o pós-doc, com o pós-doc não, desculpa, com gente do doutorado, do mestrado, que participa do time, inclusive. E é bem interessante isso. É bem legal. Não é leve, como o Luiz disse, mas é um trabalho bem... bem reconfortante. E com essas palavras do nosso colega Vital e também os comentários da Isabela no YouTube, acho que a gente pode encerrar essa apresentação, esse webinar, num espírito de alegria, porque deu certo, apesar de todas as dificuldades técnicas, conseguimos passar uma mensagem, conseguimos os feedbacks que a gente queria, e espero que nosso próximo evento, dia 7, não se esqueçam, seja ainda melhor e a gente possa fazer com muito mais facilidade, agora que a gente pegou a prática aqui do sistema. Eu, novamente, agradeço todos os professores e todo mundo que está se disponibilizando para assistir e ajudar com esse projeto. A gente não conseguiria fazer isso sozinho. Um grande agradecimento para os nossos PIs, nossos orientadores, o professor Igor, a professora Magda, a professora Gisele, todos os outros professores que ajudaram nos projetos, seja da Olimpíada, do Human Practices, da Bioinformática. Agradecimento também às empresas que ajudam a gente, não vou falar todas, são muitas, mas volta lá no slide, por favor, só para deixar registrado. E, claro, nosso grandíssimo agradecimento à USP, à Universidade de São Paulo, uma das melhores universidades do mundo, para proporcionar essa experiência a gente. A gente sabe que não é fácil, é caro, exige muito trabalho paralelo de várias pessoas, especialmente faculdade de farmácia, que é onde a gente está ligado, que faz toda a nossa burocracia, mas a gente espera poder orgulhar vocês com medalhas e prêmios especiais nessa grande competição. Muito obrigado, pessoal. Vou encerrar aqui a nossa transmissão. Obrigado. 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 Obrigado.